Fazer o Deus, talvez o nosso amor, perdoa por favor Eu sei que eu, eu sei que você me fez, tudo o contrário fez O que foi que eu errei, se eu só seguir rápido e a ver, a ver, a ver Será da noite, minha ilusão, o caminho do Brasil Com toda a força, pra esse moço me fazer feliz E o triste e o danquista, e ver como cariz, e o amor de mim E foi assim que eu vi, a sua boa natureira, a ver, a ver Conto na vida, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida Recebou o seu coelho, o seu que derrubaria, a vida, a vida O seu saco é meu, eu sou o homem, ou eu, eu sei que eu tô mais Eu sei que eu tô mais, eu sei que eu tô mais, eu sei que eu tô mais Eu sei que eu tô mais, eu sou do meu saco Eu sei que eu tô mais, eu sei que eu tô mais, eu sei que eu tô mais Eu sei que eu tô mais, eu sei que eu tô mais, eu sei que eu tô mais Eu sei que eu tô mais, eu sei que eu tô mais, eu sei que eu tô mais Eu sei que eu tô mais, eu sei que eu tô mais, eu sei que eu tô mais Eu sei que eu tô mais, eu sei que eu tô mais, eu sei que eu tô mais Eu sei que eu tô mais, eu sei que eu tô mais, eu sei que eu tô mais Seu Deus do céu, não faz a vida, recebou, morreu No pé que não tomaria, nem malaria, na sua revolução